Então eu vou começar prestando a minha reverência à querida Tami Leite, poeta integrante da Academia Cruzeirense de Letras, empoçada em 19 de setembro de 2019, ocupa cadeira de número 40, patronesse Cora Coralina. A Tami é autora do livro O Céu é o Limite, disponível para encomenda na Livraria Cultura. No Insta da Autora, quem tiver interesse pode entrar em contato também, até para receber o exemplar autografado. O Insta da Autora é arroba Tami.poems. O Tami dela, pessoal, é com T-H. T-H-A-M-I-E.poems, em inglês, né? P-O-E-M-S. Esse é o Instagram da Tami Leite. Nossa querida poeta nasceu em Brasília em 2 de julho de 2001. Suas primeiras histórias despertaram desde muito cedo, mas a poesia veio já com 13 ou 14 anos, né? Ela diz que tudo pode ser concebido como poético quando se desperta para o mundo em forma de poesia. Com certeza, essa é a sua principal qualidade. Vamos, então, conhecer poemas de Tami Leite. Minha essência está perdida entre opiniões malditas e fotos de casais? Sentimentos reservados, reação bem ensaiada. É a falsidade que tem me matado. Olhar sincero, só o seu. Cumpre tudo o que prometeu. Apego-me a tudo que me sobra de real. Aos dias nublados, ao mar, cheio de sal. Às manhãs de sábado, ensolarado. Ao teu riso, ao meu pranto, ao toque de guiso. Ao meu canto e findo-me com despedida de quem quer esperar por mais um encanto. Esse foi o poema A Essência das Coisas, de Tami Leite. Mais um da Tami, para a gente passar para a próxima homenageada. Escrever não é apenas como voar. De Tami Leite. Escrever não é apenas como voar. Num lindo lago, cor de céu. Não é apenas poder chorar flores sobre o papel. Escrever, para mim, é mais que ter todas as estrelas enfileiradinhas, cantando sobre suas dores. É mais que fazê-las ter colapsos três vezes. Para mim, escrever é mais. É mais que procurar respostas por meses. É encontrar sua pergunta que te faz feliz. É viajar no lindo mar, de emoções vis. É procurar um escudo para o mundo. E sim, achar. Sim, é amar, como todos dizem, amar. Mais que o normal. Pois escrever é mais que só amar. É amar tanto quanto no mar existe sal. Essa foi a querida Tami Leite. E é isso aí, galera. Estamos vendo aí, ó. Tributa Imortalidade com o Pedro Costa. Já homenageando aí a nossa querida Tami. Que uma hora vai estar aqui também numa entrevista com a gente. Um abraço a Cida Brachas. A Censinha Buquerque. E a todos aí. Também, se quiserem fazer perguntas ao Pedro, ao Vivi Acuiz, aqui a gente manda bala, beleza? 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 Beleza?